Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vai, Fernando Ferreira, vai, vai, Fernando Ferreira, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, Fernando, felicidade, Deus te abençoe imensamente, meu querido. Você que é esse cara autêntico, verdadeiro, que tem um espírito muito animado, muito alegre, é um cara pra cima, Deus te abençoe sempre. Você que é um paizão também, é um grande guerreiro, lutador e sabe o que é bom pra família, é um cara legal, um cara do bem, um cara que ama a desce nacional. E aqui vai os parabéns desse teu amigo, nobre Peter Radical. Saúde, meu irmão, Deus te abençoe, beijão do Radical, meu parceiro, é hoje, esse dia é teu, o dia que o Papai do Céu escolheu pra te vir na terra. Aproveita ele, solo teu, porque, afinal de contas, a vida só é uma vez, não tem replay. Som na caixa, visei. 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 Obrigado.